Hoje eu acordei E da janela do meu quarto vi lá na varanda coisas que eu não tinha Uma nave louca que sempre sonhava em uma moto novinha Escutei meu pessoal falando alto, sei que tá lá na cozinha E aquele cheiro de café é pela casa todinha E se a coroa chorar vai ser de alegria Porque a vida mudou e não foi da água pro vinho Criançada correndo na casa, felicidade no olhar dos meninos Ainda lembro bem daquele dia via estrela cadente do quintal da minha gominha Então vou pedir pra nunca faltar nada Pra não dormir de barriga vazia Fiz um pedido Eu creio que eu fui atendido De estar tão lindo Sempre acreditei que seria possível Fiz um pedido Eu creio que eu fui atendido De estar tão lindo Sempre acreditei que seria possível Esse é o DJ Tom Beat O meu oito Tchau, obrigada Hoje eu acordei E da janela do meu quarto vi lá na varanda coisas que eu não tinha Uma nave louca que sempre sonhava em uma moto novinha Escutei meu pessoal falando alto Sei que tá lá na cozinha E aquele cheiro de café é pela casa todinha E se a coroa chorar vai ser de alegria Porque a vida mudou e não foi da água pro vinho Criançada correndo na casa, felicidade no olhar dos meninos Ainda lembro bem daquele dia Vi a estrela cadente do quintal da minha gominha Então vou pedir pra nunca faltar nada Pra não dormir de barriga vazia Fiz um pedido Eu creio que eu fui atendido De estar tão lindo Sempre acreditei que seria possível Fiz um pedido Eu creio que eu fui atendido De estar tão lindo Sempre acreditei que seria possível Eu creio que eu fui atendido De estar tão lindo Sempre acreditei que seria possível Fiz um pedido